A instituição que se dedica exclusivamente a ensinar a Palavra de Deus completou mais um ano. O CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, chegou aos 47 anos de fundação. O maior seminário do Norte do Brasil coleciona histórias memoráveis. Nas paredes, os quadros registram personagens que inspiram até hoje milhares de pessoas a buscar conhecimento bíblico. Há uma história aqui dentro e há uma vida aqui dentro, uma vida que começou há décadas atrás, mas que é viva, que se resiste ao tempo, que está hoje reproduzindo nessa juventude que vem para o seminário o desejo de ser como esses homens foram. Esse ano, um aniversário que sempre conta com uma programação extensa e cheia de informações, precisou se adaptar ao período da pandemia. Sempre nós fazemos uma feira teológica com a participação de muita gente. Todos os alunos são convocados, há salas temáticas e esse ano infelizmente nós não podemos fazer isso. Mas fizemos esse culto de gratidão com poucas pessoas, como está sendo recomendado, mas um culto muito aconchegante, muito gostoso, de gratidão a Deus. É tratos de vida, Jesus, levada à cruz. No culto, louvores e mensagens inspiradoras, cheias de gratidão. O que nós tratamos nesse lugar não é de um livro qualquer, não é uma história qualquer, mas que quando nós falamos dessa palavra da verdade, nós falamos exatamente daquilo com a qual qualquer ser humano que exista na Terra precisa e depende dessa verdade para continuar vivo e de pé. Esses obreiros, eles vão preparar outros obreiros e aí é uma sucessão, é como se fosse uma cadeia de acontecimentos e Deus assim vai levantando muitos líderes, muita gente boa, com qualidade para a obra de Deus. O vídeo mostrou parte dessa história. Os professores foram homenageados e não faltou também o parabéns. Os professores foram homenagem deles. Os professores foram homenagem deles. Os professores foram homenagem deles. OLETOS 3. CLOS Obrigada.